Gostaria de ter um computador que roda todos os jogos com preço incrível? É só você acessar Estúdio PC, lá tem os melhores computadores nos melhores preços. Então clique já no primeiro link da descrição e já garanta o seu. E na Estúdio PC tem tudo para você montar seu setup gamer muito foda. E a loja também é 100% confiável, então não perca tempo e corra logo lá. Fala aí galera, beleza mano? TG Gameplay aqui, começando com mais um vídeo. E no vídeo de hoje galera, vou estar trazendo aqui para vocês GTV Vida do Crime. E galera, coloquem aí nos comentários o que vocês estão achando da segunda temporada da série GTV Vida do Crime, demorou? Se vocês estiverem gostando, coloquem no comentário. Se vocês não estiverem gostando, também coloquem no comentário. Coloquem aí o que vocês querem que eu faça na segunda temporada, já é galera? E é o seguinte manos, eu estou começando aqui uma intro, porque muitos de vocês me pediram para colocar intro no início dos vídeos. Porque eu estava começando a série direto, então eu estou aqui fazendo a intro para vocês, demorou? Se vocês curtirem o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos também, que é muito importante, mano. É muito importante compartilhar o vídeo com os amigos e também ativar o sininho para vocês serem um dos primeiros a assistir o vídeo. E colocar o seu comentário e eu deixar o coraçãozinho no seu comentário, demorou? Então tamo junto galera, bom aproveito para vocês aí e bom vídeo. Tamo junto, é nóis. Na moral tio, você é louco, dormir com isso aqui é a melhor coisa, mano. Caramba mano, deve ser umas 3 horas da madrugada. E o Alisson não veio ainda, mano. O Alisson saiu para pegar uma marmita para a gente. O Alisson saiu para pegar bebida para nós também, porque a gente está dormindo aqui nesse cantinho aqui. E até agora o RD e o TJ não entrou em contato com nós, mano. A RD e o TJ está demorando para falar com nós. Está só eu e o Alisson por enquanto aqui, mano. O RD e o TJ já falaram que ia pegar as munições lá e já ia ligar para nós, mas até agora não ligou. E a gente não pode ir lá na favela lá não, mano, onde a gente está ficando. Porque a gente tem que ir para o trampo logo, mano. A gente tem que ficar aqui na contenção para pegar os bagulhos e para ir lá atrás do chiclete para matar o chiclete, mano. Daí a gente não pode ir para a favela. Caraca, doido, na moral mesmo, mano. O Alisson saiu agora há pouco, mano. Faz uns 20 minutos, mas o negócio de uma marmita é aqui do lado, mano. Ele está demorando demais. Já bati o radinho nele. Ele não atendeu. Estou ficando preocupado já, mano. Deixa eu pegar a pistola aqui, mano. Vou ficar na contenção, velho. Porque, mano, está demorando demais, doido. Estou ficando muito preocupado com o Alisson. Será que aconteceu alguma coisa com ele, velho? Já sei, já sei, já sei. Vou entrar aqui, mano, ver se não tem nenhum carro, mano. Se tiver um carro, vou ter que pegar o carro para ir atrás do Alisson. Porque não posso deixar... A gente não pode se separar, mano. A gente é muito mosca, mano. Segunda vez que a gente já se separa. Daí, quando a gente se separa, o pior acontece. Porque os inimigos aproveitam que estamos só e vêm querer matar. Então, nem posso ficar pensando nisso, mano. O Alisson está bem. O Alisson sabe se cuidar. Não aconteceu nada com ele. Não aconteceu. Caraca, na moral, já sei o que vou fazer. Pegar esse colchão, mano. Colocar ali e dormir. O Alisson está bem. Quando ele chegar, ele vai me acordar. A gente vai comer a marmita. E vou voltar a dormir, mano. Na moral mesmo. Deixa eu pegar esse colchão agora e colocar ali rapidão. Que eu estou morrendo de sono, mano. Só que não vou dormir, não. Só vou ficar tranquilão. Só vou ficar tranquilão, tá ligado? Ai, tio. Ai, tio. Ai. O colchão está aqui já, mano. Agora deixa eu deitar. Ai, na moral, mano. Sério mesmo, doido. Não posso dormir. Não vou dormir. Estou acordado aqui. Se eu escutar alguma coisa. E eu acordo. É, mano. O bagulho é louco, tá ligado? Mas... Calma aí. Calma aí. Oh, do mal, do mal, do mal. Olha essa câmera aqui, doido. Eita. Calma aí, doido. Calma aí, calma aí. Relaxa. Já foi, já foi. Calma aí dessa câmera aí, mano. E aí, doido. Não, se liga. A gente pode ficar fazendo muito barulho não, tá ligado? Não pode ficar fazendo barulho nenhum. Deixa eu dar uma olhada aqui. E os policiais estavam atrás de nós, tá ligado? Então... Ô, mano. Qual foi? Vem cá, sacanagem com a minha cara, né, doidão? Por quê? Eu não falei pra você guardar o colchão lá, lá no outro beco. Por que você guardou o colchão ali, doidão? Ih, doidão. Esse colchão não é nosso não, caralho. Pode que é, fi. Você dormiu com ele aqui no canto aqui. Sai fora, doidão. Dormiu no chão, parceiro. Dormiu no chão. Que colchão? Não, dormiu no chão. Nossa, dormiu... Mano, pera aí. Deixa eu ver isso daqui, velho. Vê ali. Não, doidão, não. Os dedos medidos, daí, doidão. Os dedos medidos, doidão. Mano, esse daqui tem cheiro de do mal, tio. Que... Isso. Tá tirando, né, mano? Não, é que tá fedendo urubu mesmo, tá ligado? Sai fora. Aí, doidão, fica esperto aqui, ó. Tem cheiro de do mal, tio. Cola aqui, cola aqui. Não fica na amostra aí na rua, não, mano. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Guarda esse bagulho aqui na cintura. Aí, também guarda aqui. Ó o gatinho aí. Tá ouvindo gato? Ó o gato aí, ó o gatinho. Ó o gatinho. Cuidado aí, velho. O RD e o TJ não chamam você... Onde grana? Eita, cara. Você tá me tirando, gato? Tá doido? O RD e o TJ não chamam você não, ó, viado? No radinho? Mano, não chamou não, por quê? Por quê, mano? Sem lembrar não, viado. A gente ia sair pra roubar o carro. Sim, mas os caras tão resolvendo a parada ainda. A gente falou lá pra eles, entendeu? Tô ligado. Mas eles iam sair pra pegar as munições, entendeu? Foi, mano, foi. Será que eles pegou... Eita. Passou um helicóptero aqui, Alisson. Será que é da polícia, mano? Tá doido, que mano é helicóptero, doidão? Você tá maluco? Juro, doidão, juro. Passou helicóptero ali, eu vi só sombra. Ah, onde que tem helicóptero, doido? Eu vi só sombra, eu vi só sombra. Você tá usando aquela droga de novo, mano? Tô não, tô não. Mas se liga, mano. Como que a gente vai fazer, mano? Fazer assalto sem munição, tá ligado? Ô, doidão, quem tá com a ideia é tu, tá ligado? Tudo bem passou nada aí do bagulho que é pra nós fazer, entendeu? Eu sei que tá falando na mente aí. Não, mano, não sei lembrar não. O chiclete, ó, deixa eu te falar. Chiclete vai ser transferido, tá ligado? Chiclete foi preso. Ele vai ser transferido. Caralho, de novo você vai nesse trident aí, nesse chiclete aí, mano? De novo, mano. A gente precisa matar ele, Alisson, tá ligado? A gente precisa dar um fim nele logo. Maluco, deixa eu... Sabe o que você pode fazer, velho? Vamos fazer um corre aí, arrumar uma grana, ver qual presídio ele tá preso aí, mano. E manda os caras matarem ele, velho. Os caras, ó, mil reais e os caras sempre vão matar o maluco lá dentro. Corte a cabeça dele. Você tá ligado, mano? É, tem isso daí, porque os caras tá ligado que a gente não fica dentro da cadeia e aí os caras ficam... Os caras ficam bolados, mano. Bolado não, porque a gente é inteligente, mano. A gente fez faculdade do crime, entendeu? Isso mesmo, mas se liga. Daí o chiclete tá sendo transferido e a gente vai pegar ele, tá ligado? Pra matar ele. Tá de atiração com a minha cara, né, mano? Qual foi? Qual foi? Meu boné, mano. Meu boné aqui do lado aqui. Deixa eu pegar aqui. Ih, doidão. O cara esqueceu. Meu boné é meu barulho da sorte, tio. Tá me tirando? Pega o boné então. Aqui, ó, já peguei, tio. Já peguei aqui, ó. Tô escutando os barulhos aqui, mano. Mas se liga, eles... Tá doido, mano? Olha aqui, ó, como é que eu fico mais linda de boné, tio. Tô vendo que eu tô meio frio aqui em cima. Tá. Tá frio mesmo, doido. Mas se liga, eles... A gente precisa de um carro, tá ligado? Pra poder matar o chiclete. E lá atrás dele pra poder matar ele, tá ligado? Mano, mano, mano. Qualquer carro... Ô, doidão. Deixa eu te falar sozinho, tio. Colei, 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 colei. Qualquer carro que passar, não é já gruda, tá ligado? Eita, mano. Esse daí é a chave, aquele vermelho ali, hein? Você falou rosa, mano? Não, falei rosa não, pô. Falei aquele ali, ó. Eu entendi que eles falaram não rosa, mas vamos naquele então. E aquele conversível lá? Aquele conversível? Não, não, não. Conversível não. Vai chamar atenção. Vai mostrar o rosto de nós, tá ligado? Então vai, então vai, então vai. Sobe aí, sobiu? Nossa, pera. Já subi, já subi. Demorou, demorou. Ó, o conversei de um lugar, hein, velho. Cuidado com o gato, mano. Cuidado com o gato, tio. Virou, virou pra direita, pra direita. É direita, mano? Deixa eu ver. Direita, direita, direita. É direita. Pra acelerar pra direita. Não, aeroporto é outra coisa. É, pra acelerar é melhor. Pra embreagem é na esquerda. Aí, ó. O cara aqui, ó. Mano, o cara tá passando... Quer que pegue, quer que pegue. Quiser que pegue, não é pega, mano. Não, 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 não. Relaxa, gente. Não aperte esse botãozinho R aí, não. Não aperte esse botãozinho R aí, não. Cuidado aí, mano. Relaxa, relaxa, relaxa. Calma aí. Desce o carro aí, vai, 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 Dudão, vai. Perdeu, parceiro. Perdeu, 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 vai. Vai, nesse pé. Corre, corre, Dudão, corre, 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 vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ei, cara, hein. Bora, bora, bora. Abandona a moto aí. Vai deixar ela aí. Você abandona a moto, tio. Eita, caralho. Então, ó. A gente vai ter que levar ela pra um lugar, tá ligado? Pra gente, nós dois, no carro. Mas esconde ela, tio. Segue aí, segue aí. Demorou, demorou. A gente vai esconder essa moto, mano. Cuidado, hein, mano. Cuidado onde você vai esconder, hein, viado. Cê é louco, mano. Relaxa, tiozão. Relaxa, a gente vai esconder ela aqui, ó. Cola aí, mano. Tem um beco ali, mano. Relaxa. Cola aqui. Demorou, demorou. Que beco é esse daí, doidão? Aqui na frente, mano. Aí pega, trava a moto, tio. Demorou. Coloca no beco então logo aí, mano, que a gente precisa ir logo. Aqui, ó. Na esquerda aqui, na esquerda aqui, ó. Esquerda aí, dá seta aí, mano. Tô dando certo, tô dando certo. Eita, caraca. Que beco é esse aqui, mano? Nunca vi esse beco. Ih, ó. Aí, aí, aí. Boa, 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 boa. Trava ela aí. Travou? Pronto, trava o bagulho aí. Ouviu o bagulho travando ali? Escuta aí, escuta aí. Agora sim, mano. Agora a gente tá pesadão, doido. Só faltam as munições, né, Ares? Ah, mano. O bagulho aí, você quer o quê? Quer roubar uma loja de arma? Lá tem arma. Só que a gente pode matar nós. A gente tá sem... Com muita munição, não. A gente tá com pouca munição. Eu só tenho dois pentes aqui com 12 balas em cada, mano. Ah, é foda, mano. Só 24 balas tu tem, doido. É foda, mano. Mas se liga. Vamos então lá pro... Lá pro... Como que é? Lá na avenida lá, onde vai ser transferência do chiclete, tá ligado? E a gente vai ter que bater o... Bater o radinho no RD e no TJ, mano. Rio da Sul da Norte? Alguma coisa assim, não é não? Eu não sei o nome da avenida lá, não, tá ligado? Rio Dias Norte e Sul, um negócio assim. Mas a gente vai ter que bater o radinho... Não sei como que é o nome da avenida, tá ligado? A gente vai ter que bater o radinho no TJ e na RD, mano. Você terminou a escola, mano? Terminei a escola não, doido. Que escola? Nem estudei, parceiro. Então como é que você conseguiu fazer essa conta demais aí, que nem eu consigo, mano? Poxa, normal, doido. Dois pentes 12 com 12 aí, dá 23. Eu vendo os bagulhos na favela, tem que saber contar, né, parceiro? Ah, é porque até esse tempo atrás tava dando troco errado pros outros, né, mano? Tá, doido. Esse daí tava loucão, parceiro. Não confunde esse bagulho não, doido. Mas é isso. Vamos ir pra lá então, velho. Você é louco. Demorou, demorou. E boca pra esquerda aí só bora, mano. Aí, Alisson, na moral, mano, a gente tá aqui mal tempo, velho. A gente tá aqui mal tempão, mano. Tá complicado, hein, mano. Tá complicado. Tô quase dormindo aqui, velho. Tô quase dormindo. Vai dormir não, doido. A gente tem que ficar atividade, tá ligado? Que aqui perto, mano, é delegacia. Ó, tem cachorro passando atrás do carraê, mano. Tem cachorro passando aqui atrás, né, tem cachorro passando aqui atrás. Mas se liga, Alisson. É mato, mano. É muito mato aqui, por isso. Tô ligado, mano. Deve ter cachorro abandonado aqui, né, mano? Os vacilão abandonam os cachorros, tá ligado? É normal, mano. É normal. Isso daí é nada. Cachorro que sai da cidade vem aqui, ó. Caçar aqui no mato, tá ligado? Tô ligado, mano. Ó, ali na frente é delegacia, tá ligado? A gente não sabe por onde que vai vir um busão, tá ligado? Se vai ser por baixo ou se vai ser por cima. Eu acho que vai ser por baixo, né, mano? Por causa que eu delegacia e liga ali na frente. É, mano. É a saída da cidade, sacou? Tô ligado, mano. Mas, tipo assim, se você ver alguma polícia, mano, você avisa, tá ligado? Que a gente vai ter que imitar bala, mano. Não entendi. Se você ver alguma polícia, você avisa, tá ligado? Ah, mano. Dependendo, nós já pega bala e, ó, vaza, tipo. Vaza, tá ligado? Prega bala no maluquinho. Mas e o RD e o TJ, mano? Você chamou eles aí? Eu chamei, mas os caras ainda não respondem, eu, mano. Não sei. Deve estar atrás de mulher, velho. Já falei, vai atrás de mulher, me chama, pô. Mano, eles não iam fazer isso, não, pô. Eles deve... Ah, caraca, eu não sei, mano. Deve ter acontecido alguma coisa com eles, tá ligado? Você acha, mano? Você acha que foi? Acho que aconteceu alguma coisa com eles, tá ligado? Mas você acha que eles vão vir, mano? Acho que eles não vão vir, não, tá ligado? Você tem certeza, mano? Mas acho que eles não vão vir mesmo, não, né, velho? Não, não é que eu não tenho certeza, mano. Acho que eles não vão vir, não, mano. É que, sei lá, velho. Já era pra estar aqui, tá ligado? A gente precisa das munições, mano. Eu só tenho, acho que umas 40 munições. Não sei, eu tô com calafrio, tá ligado, mano? Tô com calafrio, um bagulho assim, entendeu? Tô ligado. Ô, 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 cara, que posto voado, Viano, ó. Vixe, o busão passou, tio. Passou voado o busão, mano. Tá pego, Viano. Já vou sacar a pistola aqui já, mano. Demorou, demorou, demorou. Como ali na frente da delegacia tem que tomar cuidado que eu acho que a polícia vai fazer a escolta aqui do busão. Como é que é? Como é que é? Acho que a polícia vai fazer a escolta do caminhão, mano. Aqui na frente, tá ligado? Então aqui, eu já tô mirando, mano. Quiser que atira o pneu dele, eu já vou atirar já, mano. Mano, ô, tá vindo ali atrás, Zé? Tem dois caras ali, mano, no busão. Tem dois caras. Caraca. Que isso, mano? Que isso, doido. Que merdeste, Viano. Que que isso, doido? Ô, chegou outro carro, Viano. Chegou outro, mano. Tá metendo bala no busão, Viano. Ô, e essa gente não vem? Eu dei dois tiros lá, mano. Eu dei dois tiros. Que que é isso, doido? Que que é isso, doido? Será que eu errei dentro do Jota, não, velho? Não, não é, não. Deixa o bala. Cuidado, cuidado, cuidado. Ô, deve ser amigo do chiclete, velho. Amigo do chiclete, mano. Será, 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 será? Deve ser, deve ser, deve ser. Mete bala, Viano, mete bala no direção. Mete bala lá nos malucos lá, lá na frente, lá, ó. Mano, ô, ah, caraca, quase. Tô metendo bala lá nos caras lá. Acabou munição, mano, acabou. Mano, só tem mais cinco bala aqui, doido. Só tem mais cinco bala aqui, doido. Só cinco bala? Vamos meter o peitão, mano. Caraca, caraca, mano. Mano, como que a gente vai entrar no carro? Não, 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 calma, calma. Só tem mais duas bala, mano. Só tem mais duas, mano. Aí, aí, aí. Ô, entra, vai, 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 vai. Acabou, 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 acabou. Eles foram por outro lado. Vai, 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 vai. Acabou a bala, mano. A minha tá bem, a minha também, a minha também. Tá, pega, viado, tá, pega, Alisson. Vai, 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 vai. Ó, o bombeiro chegando aí, ó. Caraca, chegando o bombeiro também, viado. Eita, pega, eita, caraca. Tô com o resto, os caras mandam um foguete de nós, mano. Tá, pega, viado, tá, pega, viado. Mano, a gente vai na contramão. Se vir em carro, a gente já era, Alisson. Vai bater, vai morrer, mano. Vai na outra entrada ali, ó. Na frente aí, já tem como fugir. Demorou, demorou, demorou. Ó, entra aí, ó. Joga pra direita, joga pra direita. Na moral, você viu que merda aconteceu, mano? Chegou os caras ali pra pegar o chiclete primeiro que nós, mano. E agora, mano? O maluco tá solto e tá vivo. Não, não, não. Vai querer te pegar, dois. Deixa, mano, deixa. A gente dá um jeito depois, tá ligado? O cara vai querer te meter e a porrada com o celular. O Alisson, Alisson. Na moral, a gente não pode ir com o policial lá pra favela, não, tá ligado? Não sei nem se tá vindo polícia atrás de nós. Não pode levar polícia pra favela, né, mano? Mano, o bagulho é o seguinte, velho. Deixa, deixa... Mas o carro tá todo suado, viado. A gente não pode ficar colando com esse carro aqui na favela, não, mano. Chamar muita atenção. Vamos procurar um lugar pra gente se esconder, tá ligado? Demorou, demorou, mano. E passar longe da favela do Campinho também, mano. Cê é louco. Demorou. Na moral, Deidão, esse local que tu mandou a gente vir, mano, é onde? Mano, um localzinho aqui pra gente poder averiguar a situação. Ô, tem uma casinha aqui, mano. Pera aí, mano. Pera aí, vai devagado. Vou devagar, mano. Ô, tudo abandonadão aqui, né, mano? É desse jeito, é um pouco macabro aqui, mano. É, mano. Não, não é chakra não, é... Como é que fala? É edícula. Ah, tô ligado, tô ligado, ó. Já ouviu falar? Não ouviu falar não, tá ligado? Mas, entendeu, mano. Uuuuh. Nossa, tá frio aqui, mano. Não, dá arrepio aqui, mano. Parece que tem fantasma aqui nos barras. Credo, não fala isso não, mano. E tá mó friozão aqui por causa que os vidros tudo quebrados, mano. Os caras tourou de vidro. Por que que cê tá com a arma na mão, sendo que nem a gente não tem bala, ó, Deidão? Tô ligado, mano, ó. Nenhuma munição, mano. Nenhuma. Nada, nada? E você? Não tem, não tem, não. Tá sem. Deixa eu guardar esse bagulho aqui. Ô, parece que a luz tá acesa aqui, mano. Isso aqui, ó, tá acesa aqui a luz, mano. Isso aqui é um, sei lá, deve ser o que, será? Deve ser uma vela, mano. Deve ser uma vela. Será que passou um mendigo aqui, velho? Não sei não, mano. Ô, a casa tá toda fedida, né, mano? Tem carcaça... Bate aí, bate aí. Bate aqui, bate aqui. Bate aqui, bate aqui. Bate o C aqui, mano. Tá louco, mano? Tô com medo, tio. Também tô com medo. Não, bate o C, mano. Não, 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 não. Bate tu, velho. Ah, caraca, mano. Mano do céu, velho. Bate aí. Acho que tem ninguém aqui não, doido. Mano, não é possível, doido, não é possível. Uai, só essas carcaças aqui, doidão, ó. Mano, isso daí é bagulho de carro queimado, velho? Não sei não, mano. Deve ser, tá ligado? Carro... Carro tá tudo suado. Carro queimado, mano. Ó, tem colchão aqui, mano. Tem colchão aqui, ó. Mano, tu trouxe o colchão de lá da cidade até aqui, doido? Uai, mas luz acesa, mano, ó. Cadê, 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 cadê? Na moral, na moral, na moral. Olha aí, mano. Na moral, velho. Vamos ver de entrar nessa casa aí. Tô, tá aí. Tem outra porta, mano. Tem outra porta aqui, doido. Ô, será que essa casa... Tô, tá outra porta aqui. Será que essa casa tá abandonada, mano? Será... Então, aqui não tá, não, mano. Ô, 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 ô. Calma aí, calma aí, pô. Qual foi, qual foi, qual foi, qual foi? Ô, ô, caraca, surdo, doidão. Calmei, 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 doidão, calmei. Que que é isso, pô? Não tem sentido. Calmei, calmei, pô, calmei. Calmei, pô, calmei. Toma aqui, tchau, tchau. Alisson, quem vocês estavam se escondendo? Não sei quem que é, mano. Quem que é Alisson? Não é quem que a gente está se escondendo, não, mano. Quem é esses caras do mal? Quem é esses caras do mal? Quem é esses caras do mal? Não era aqui não, pô. Quem é esses caras do mal? Não sei o que é, não, mano. Quem é esses caras do mal? Não sei, velho. Vamos começar a dar um jeito ne... Ai, caralho! Ai, caralho! O que é isso aí? O que é isso aí, pô? O que é isso aí? O do deus, calma aí, parceiro. Calma aí. Não faz isso não, tizão. Oh, doidão! Oh, doidão! Vale bater nele aí, doidão! Oh, Asso! Levante ele!